Música Nós estamos aqui na Academia Granola conversar com a nova heroína da cidade de Açailândia Monique Bastos, que é lutadora de MMA e que está bombando nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp com o vídeo onde ela dá um triângulo uma chave de pernas em um elemento que tentou assaltar a mesma e infelizmente levou seu aparelho telefônico mas você conseguiu imobilizar o Wesley, que é o ladrão em um ato heróico hoje a cidade toda vê você como uma heroína a nossa mulher maravilha, parabéns, querida Obrigada O que aconteceu? Conta pra gente como foi a ação dele, como foi a sua reação Então, a gente estava vindo pra academia pra cá treinar era eu e mais duas daí eles encostaram com a moto já pegando o celular da forma que eles encostaram eu precisava ver que eram amigos e tal mas daí eu vi que não ele pegou o celular, puxou de volta aí ele puxou, subiu na moto já pra sair da moto só que aí eu segurei na traseira da moto, que é uma bróis suspendi Então você levantou a moto? É, porque quando acelerou eu não deu pra sair aí eu deitei a moto eles ficaram meio que desequilibrados o que pegou o celular conseguiu sair, correu o que estava pilotando não, que foi esse que eu consegui pegar Certo, o Wesley, né? Isso Qual foi o golpe que você aplicou nele? De início eu botei o mata-leão encaixei o pescoço deitei ele, tirei do meio da rua e ele veio pra calçada Arrastou ele com o mata-leão? Isso, na calçada eu deitei ele e consegui botar o triângulo foi da onde a polícia chegou Tá certo, nesse exato momento foi onde várias pessoas estavam ali É, com o passar dos minutos lá Começou a chegar pessoas e filmando, né? Isso E a gente observa no vídeo o desespero dele chamando pela mãe, pedindo socorro chamando até pela polícia É, verdade Foi bastante engraçado até, né? É, de fato foi, mas ele, quando eu estava com o triângulo lá ele estava agoniado e tal, também foi muito sem linha, porque eu não estava apertando ainda Só que ainda ele machucou minha perna pra poder sair Aí eu falei que iria apertar, que eu iria apagar ele Aí eu apertei um pouquinho, ele foi desesperado Só que não apaguei não Você sentiu que realmente era muita pressão? Ele soltou minha perna Ele rasgou minha perna um pouco Certo, essa ação toda, principalmente a parte do triângulo Isso demorou quanto tempo? Foi rápido Foi só o tempo de eu tirar ele da moto no Mata Leão e levar pra calçada Na calçada eu já derrubei e já botei o triângulo Certo, a polícia demorou chegar ao local? Demorou um pouco, acho que uns 20, meia hora E você passou esse tempo todo? Com ele no triângulo O pessoal queria que eu tirasse ele queriam amarrar, tacar capacete Até tacaram capacete, chutaram, foram pegar um facão Só que daí eu não deixei, falei que não precisava Que eu só iria sair daqui quando a polícia chegasse Pediram pra me tirar, assaltar, que ele não ia correr Só que aí não soltei não Só esperei a polícia Certo, mas você sabe que mesmo Com toda a sua coragem, deu certo até Mas foi um ato um pouco imprudente, né? Imprudente não Mas um pouquinho perigoso No caso, porque... Você sabe os riscos, né? Sei, sei sim Se realmente ele tivesse armado alguma coisa Eu fiz isso, na verdade, porque eu vi que eles não estavam armados Você tinha a certeza disso, né? Eu tinha, eu tive confiança nisso Eles não estavam armados Daí foi quando eu derrubei a moto Que vi que eles não estavam, entendeu? Aí, por isso eu fiz isso Claro que eu não faria se eles estivessem com arma ou algo do tipo Entendeu? Não faria Você tem a noção desse seu ato O que esse seu ato causou nas pessoas Hoje você é tida como heroína Com uma pessoa que fez o que muita gente gostaria de fazer Quando pega esse tipo de gente A gente sabe que a gente está passando Por um problema de segurança pública muito sério Onde nós, que somos pessoas comuns Estamos reféns de uma bandidagem muito grande E você fez o que muita gente gostaria de fazer Você conseguiu imobilizar um indivíduo E até a polícia chegar Hoje ele está preso A gente até entrevistou ele Alguns hematomas e tudo Mas você fez o que muita gente gostaria de ter feito E eu quero aqui Como se toda a cidade Estivesse nesse exato momento Parabenizando você Um belo ato Bastante coragem E mostra também que o seu treinamento É bem eficaz Porque não é fácil segurar Por mais que o rapaz seja mais fraquinho Um pouco, mas é homem E tudo E você fez Aplicou um belo golpe Com perfeição E agora ele está preso É verdade Na verdade eu fiz isso não para me mostrar Até porque nesses momentos A gente não pensa nisso Na verdade eu fiz para me defender Defendi Fui eficaz no que eu fiz Segurei lá até para isso chegar Qual a sua especialidade na luta? Luta? O que é o homem? Arte marciais? Isso Eu faço o Muay Thai E o Jiu Jitsu Luto o MMA Tá certo E isso fez com que você Tivesse esse preparo todo físico Para levantar a moto Com dois indivíduos em cima Derrubar a moto Puxar ele Isso ajudou bastante Com certeza Se eu não tivesse prática nisso Eu não conseguiria Então vamos fazer aqui um mexan Aproveita e chama o povo Que quer praticar defesa pessoal Artes marciais A vir se juntar com você Aqui na academia onde você treina Então tá É isso aí galera Vem aí para a gente treinar E tudo tem a parte do Muay Thai feminino Que também ajuda muito Tem o Jiu Jitsu Tanto da garotada como do adulto também Então é isso aí Como pareça Vem aí Certo A academia fica aqui na avenida Bernardo Sayão De frente à Praça da Bíblia A academia Granola Que já é um lutador conhecido Renomado Tem o respeito de todos E ela se preparou Ela treina bastante Já disputou competições E hoje Deu a maior prova De que artes marciais Servem para o bem Ela Ela se protegeu Protegiu as amigas E tá aí o resultado Hoje a nossa heroína A primeira heroína A sailandense do MMA Parabéns Monique Muito obrigada